Antecipamos a desvalorização da Libra esterlina e então esperamos a depreciação bastante substancial. Tim Davis, Fathom Financial Consulting. Donald Trump prestou o juramento nesta sexta-feira como 45º presidente dos Estados Unidos, com um nível de índice de aprovação mais baixo. Durante o seu discurso, Trump focou-se nas negociações protecionistas em vez de detalhes sobre o estímulo econômico, o que causou a queda no dólar. Qual é a sua previsão para o dólar no primeiro ano da sua presidência? Na nossa opinião, o dólar vai apreciar substancialmente durante os próximos 12 meses e, de facto, ainda nos próximos dois anos. Pensamos que a conversa protagonista continuará por algum tempo. Estamos focados na dissociação da economia do G.U.A. e outras economias desenvolvidas e economias emergentes em todo o mundo. Pensamos que as políticas do Trump, como o aumento de despesas da infraestrutura e foco no crescimento doméstico, vão estimular ainda mais a economia do G.U.A. Esperamos um aumento na inflação e crescimento no G.U.A. bastante substancialmente. Como há parte deste processo, os mercados vão esperar da Reserva Federal mais aumento nas taxas de juros. Em resultado, isso deve levar ao fortalecimento do dólar. Contra esse plano de fundo, não esperamos um crescimento na economia do G.U.A. que será favorável para o resto do mundo. Talvez teremos a oportunidade de ver o aumento das taxas de juros, o que em seguida causará o fortalecimento do dólar do G.U.A. no ano atual. De acordo com a previsão, o PIB do Reino Unido está para diminuir de 0,6% para 0,4% no terceiro trimestre do ano 2016. Primeiramente, quais os dados preliminares serão emitidos na quinta-feira? E em segundo, você acha que essa diminuição é um sinal das negociações da Grã-Bretanha que estão por vir em março? Ou é apenas uma tendência sazonal? Esperamos um crescimento para o Reino Unido em seguintes trimestres para 0,5%. O crescimento é forte, mas desequilibrado. Esperamos que, quando a Brexit será implementada e terá algum impacto na economia ao longo do ano 2017, então talvez veremos o posterior embrandamento no consumo e investimento, assim que as negociações serão mais intensas. Então esperamos que o PIB do Reino Unido vai aumentar para 0,9% durante o inteiro ano de 2017. Na sequência desses fatores, esperamos a depreciação da Libra. Esperamos a queda no par de moedas Libra-Dólar para 1,13% até o final deste ano e para 1,5% no próximo ano. O índice de clima de negócios IEFO da Alemanha é esperado para aumentar ligeiramente por 0,2% em janeiro. Neste ano temos não só eleições federais da Alemanha, mas também, alguns ao redor da Europa, as negociações da Brexit que estão para começar em março e a presidência do Donald Trump. Em sua opinião, como isso afetará o índice de confiança geral? Esperamos o clima de negócios alemão para mostrar um ligeiro aumento em janeiro com consenso. Os dados positivos recentes da Alemanha continuam a reafirmar a nossa visão que a Alemanha continua a superar as outras economias na área de euro. Na nossa previsão, a economia alemã deve expandir para 1,6% neste ano. Em termos do cenário político, não esperamos grande aumento no suporte do Partido Populista na Alemanha. Por isso, esperamos de continuar a ver principais partidos a ter sucesso nas eleições. Em relação à Europa, não esperamos que a Marine Le Pen vai ganhar as eleições francesas, mas esperamos de observar movimentos nos mercados. Eu não posso dizer que esse evento é completamente sem risco, porque existe chance da Marine Le Pen ganhar, mas não é no nosso caso base. Em termos de impacto em classes de ativos, esperamos que o euro deve cair no curto prazo e a libra estrelina ao longo do ano. Em termos da previsão para longo prazo, a economia da zona de euro está a enfraquecer. Então esperamos que as tendências a longo prazo do crescimento do euro manterão-se bastante baixas. Tim, obrigada por partilhar o seu conhecimento conosco hoje. O episódio de análise semanal chegou ao seu fim. Continuem conectados para mais notícias Forex.